E aí galera, aqui é o Young e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje eu tô aqui na minha conta, mas a gente vai sair dela já já, porque hoje é um vídeo de aprimoramento de conta Só que eu fiz esse aprimoramento de conta durante uma live, então eu vou fazer um recortão aqui das coisas Espero que o vídeo fique bom, eu busquei na live trazer o conteúdo de uma forma que fosse fácil de recortar e trazer aqui pra o vídeo Espero que esse vídeo não fique muito grande Bom galera, a gente tá fazendo lives todas as terças-feiras e sextas-feiras também, que já tá meio que garantido aí E a gente tá fazendo daí mais, vamos tentar encaixar mais alguma live aí, mas enfim, sem mais delongas, vambora pro aprimoramento Sejam muito bem-vindos a mais uma live Nossa prioridade aqui hoje vai ser trabalhar no chefe do clã, galera Não vai ser uma prioridade fácil Então vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela olhada básica na conta, né Então já terminamos aí o login diário, já terminamos as missões da árbitra Falta só um desafiozinho aqui, só falta esse desafio aqui mesmo Grande salão aqui, clã, pô a precisão tá do caramba, sabe? Tá ótimo Mas quando vocês verem o time do chefe do clã, vocês vão dar um mortal pra trás aí De tristeza nesse grande salão Bom, vamos dar uma olhada nos campeões Pra gente ver o que a gente tem aqui Então ó Wurlin, Arbitra, temos Vizir Razin O Razin não tá com livros, eu já olhei isso ontem O Bad El tá com livros O Skartorzes, tanto faz, não é um campeão tão bom assim Sil com livros, ótimo Sil com livros, muito bom Temos Lanaks Temos Ignatius Com livros também, menos na habilidade 1 Lissandra aqui, clã Muito topzera Tem o Cúpidos também Sem livros A gente tem Sentinela do Tômulo Feiticeiro Umbral Esmaga Crânios Guarda Real Cavaleiro Cervo Banjo Congelado Tem muito campeão topzera nessa conta Pro chefe do clã Eu sei que ele tá usando Na real, a gente provavelmente não vai mudar o time do chefe do clã Provavelmente a gente vai manter esses mesmos campeões aqui Muito provável Muito provável mesmo Difícil de mudar esses campeões aqui Até pensei em talvez trazer a Fane No lugar do Razin Mas o Razin A gente pode fazer ele pra bater muito forte aqui Então o Razin acho que vai ser melhor E ele tá batendo mais ou menos 20 milhões por chave Pelo que ele me falou A gente quer subir isso daqui Não tá com a velocidade ajustada bem certinho A gente vai dar uma melhorada Pra ele realmente funcionar Em todas as afinidades Bem certinho aí Bem bonitinho Com proteção pro atordoamento Com tudo Aí aqui na Arena Ele tá usando um time bem básico Na verdade Com os campeões que ele tem ali Eu não gosto muito da ideia De usar a Feiticeira Umbral Já vai usar a Arbitra e a Alessandra Eu acho que não precisa da Feiticeira Umbral Ah, a gente tem Madame Então a gente vai usar a Madame aqui Eu dou uma upada nela Mesmo pra usar ela no nível 50 mesmo Madame aqui Entra ele de certeza A gente vai tentar dar uma brincada aqui Na 3 contra 3 também Né? Tem campeões pra isso Então essa vai ser uma ideia também O Dragão dessa conta aqui Tá bem rápido É... 2 minutos aí Dá pra dar uma melhorada Na minha opinião É... E o Cavaleiro de Fogo É o que tá lento aqui O Cavaleiro de Fogo 7 minutos A gente vai dar uma boa melhorada Nesse Cavaleiro de Fogo aqui Sem dúvida nenhuma Aí pra Aranha aqui Se a gente conseguir melhorar também Mas 1 minuto e 40 Tá bem legal E o Golem de Gelo Ninguém liga mesmo, né? Mas 4 minutos Na minha opinião Tá bem bom também Não tá ruim não E é isso, Clã Agora, pro Chefe do Clã aqui O que a gente vai fazer? Eu quero tentar manter o time Mesmo time Mas Eu quero tentar fazer a gente rodar Com a Sentinela 4-3 Pra dar boa Assim Pra dar aquela boa mesmo Pra funcionar bem certinho É... E aí a gente É que fica O problema é que fica meio redundante Rodar a Sentinela 4-3 E o Bedell no mesmo time, né? Eu pensei em a gente rodar Com o Buscador E aí Alcatra? Eu pensei em a gente tentar rodar Com o Buscador Uma composição que fosse 2 pra 1 Mas é muita Speed Clã É muita Speed A Sentinela O Bedell Ah não A Sentinela teria que estar rodando 265 de velocidade É muita Speed Eu não acho que a gente consegue Botar tudo isso de Speed Mais precisão Mais defesa E botar dano nela ainda Então Eu não vou Extrapolar aqui Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou ver o que que eu consigo Com a Sentinela Colocar elas Talvez 4-3 É Pra colocar 4-3 não Talvez colocar 2 pra 1 Se eu conseguir Daí Com alguma defesa razoável E precisão E etc Aí eu penso em fazer Um time 2 pra 1 Senão a gente já Aborta essa ideia É A gente não tem assim Tantos glifos, né? A gente tem que tomar um cuidadinho aí O problema nem é só esse O problema é que a gente tem que fazer Os outros campeões Não é como se fosse tipo A Sentinela 260 E o resto 120, sabe? O resto é 245 É tipo Não vai rolar, não vai rolar Mas o que eu vou fazer Vai ser botar a Sentinela Pra ela colocar O bloquear defesa É O aumentar defesa Bloquear malefício No primeiro AOE Que daí a gente vai ter Bem certinho Uma composição rodando bem legal Consegui Hum Achei uma composição Descobri uma composição, né? Essa composição não tá no site Do Deadwood Jedi Mas funcionou Peguei um exemplo De uma composição do site Do Deadwood Jedi E funcionou Não é a melhor comp do mundo Mas eu acho que vai funcionar Simbora A gente tem que botar Essa Sentinela aqui Dois Três Sete A bota que era da Khatun Essa daqui Ah, eu gostei desse peito aqui Eu quero botar ela Com algum dano também, né? Agora que a gente não vai Mais precisar chegar Numa velocidade Tão absurda Assim Opa Isso aqui tá muito bom, hein? A precisão já tá no jeito A taxa já tá boa também Mas ainda falta muito Speed Eu não posso fugir do set de velocidade Senão Não vou conseguir A outra vantagem Dessa composição É que O resto Dos campeões Eles precisam de bem pouca Bem pouca Speed Então fica mais de boa A gente precisa de 12 De velocidade É muita Speed Mas a build ficou boa Eu vou glifar tudo Cinco Pelo amor de Deus Então o back Agora Agora começa a vir Os campeões Um pouco mais lentos O back Ele pode estar Um set Sete De Speed A gente vai tentar Colocar ele Numa bota de defesa O back A gente quer um pouco De ataque nele Porque ele bate com ataque Quanto mais ele bate Mais dano ele dá Então Mas ele recupera A vida do time Então a gente quer ele Com um pouco de ataque também Mas assim Falta Agora que eu percebi Falta tipo 12 de Speed 15 de Speed 14 de Speed Pra nós Eu vou tirar o Lore of Steel Eu vou tirar os contos de festa Isso aqui tá todo zoado Vamos mudar isso aqui Fechou Melhor assim Daí agora Aqui na Na arma Eu só preciso achar Uma arma com precisão Ataque Dano crítico Sem velocidade Por favor Não role velocidade No mais 16 Por favor jogo Nunca te pedi nada Não Mas eu tô checando Aqui a calculadora Clã E funciona também Tá tudo certo Então trocar as maestrias Do Razin Aqui né E Como a gente vai tá Sempre contra-atacando Não tem porque A gente pegar Mais trilha de defesa Aqui E esse aqui Pra gente não precisar Trocar mais ele Pra frente Não gostei muito Daqui do negócio Do vizir não Tá beleza Vamos lá O vizir A gente vai montar ele Com zero precisão Ah não O vizir tem que ter precisão Sim Eu acho sinceramente Que o bebedor de vidas Aqui Vale a pena As gemas Que a gente gastou 174 Perfeito Vamos nem precisar Mexer no Menino ali 174 Ele tá com 2 sets de speed 98 de speed Base Tudo funcionando Aqui Clã Muito bem Vamos recapitular Aqui Então a ideia Vai ser Sentinela 237 4 mil de defesa Taxa e dano crítico Ok Precisão certa A vida tá um pouco Abaixo do que eu gostaria É Aí a gente vai ter Bad Alcazar 180 de speed 3.900 de defesa 42 mil de vida Precisão certa Um pouco de taxa Um pouco de dano crítico A gente tem daí O Razin 34 mil de vida 4.100 de defesa 178 de velocidade 100% de taxa 183 de dano E 264 de precisão Vizir 4.200 de defesa 36 mil de vida 175 de velocidade 236 de precisão Que é o que ele precisa E aqui O Esmaga Crânios 4 mil de defesa Uma taxa ok Dano ok 174 de velocidade 46 mil de vida Beleza Agora eu vou mostrar na calculadora Muito bem Clã Então A ideia vai ser o seguinte Sentinela 237 Aqui tá as velocidades Certinhas Ela tem 4 turnos De delay na A2 Aí E aí Rodrigão Beleza Aí a gente vai ter o Bedelkazar Tá O único campeão Que vocês precisam colocar aqui Realmente é o Esmaga Crânios Que tem que vir com o nome em inglês Por causa do contra-ataque Então 237 4 turnos de tempo de espera Aí a gente vai ter O Bedelkazar 180 de speed Ele tá com 2 speed sets Base 102 Ele tem 3 turnos de tempo de espera Na habilidade 2 dele A gente vai colocar 2 turnos de delay O Vizir 176 Vizir a gente vai evitar Usar as habilidades dele no início Então eu não vou nem colocar Os tempos de espera aqui O Rising 178 Ele não tá com nenhum speed set Não tá com lot of steel Quer dizer, ele tá Mas não é pra isso, né E as habilidades dele Também não vou colocar aqui Porque também não vai fazer diferença O Esmaga Crânios 174 2 speed sets E ele tá com 3 turnos de tempo de espera Na habilidade 2 E o delay é 2 Por quê? Então a gente vai rodar assim, ó Sentinela já coloca a habilidade dela Todo mundo já vai usando As suas habilidades normais Menos o Back Que a gente vai esperar E o Esmaga Crânios Que a gente vai esperar também Então a gente vai usando aqui As habilidades Quando chegar na segunda rotação A gente vai usar a habilidade do Back Pra retirar o Stun E a gente vai usar aqui O Esmaga Crânios E aí é automático Basicamente é isso Bem simplesinho Na verdade não é automático Que a gente vai fazer um pouquinho mais Com o Vizir Pra o Vizir Usar a habilidade dele Na hora certa ali, né Beleza, clã? Então, hora da verdade Vamos ver se vai funcionar isso aqui Então, basicamente é isso A Sentinela tem que estar na frente Pra ela tomar o Stun E também ela é a única aura Que realmente vale a pena ali, né Então, com ela A gente já começa usando aqui A habilidade Com o resto A gente vai só batendo Bater aqui com o Back Com o Razin A gente pode já colocar A habilidade dele Vamos batendo com a A1 Com o Vizir Não vamos usar a habilidade Dos Maga Crânios ainda Mais uma vez Vamos bater com o Back Bate aqui com o Razin Bate com o Vizir Bate com a Sentinela A Sentinela vai tomar O atordoamento agora Essa é a ideia E aí o Back agora limpa Na verdade agora A gente já estaria automático, né Batemos aqui Batemos aqui Batemos aqui Com o Esmaga A gente bota o Contra-Ataque E aqui a gente está automático Mas eu quero Pra ter o maior aproveitamento Dessa composição aqui A gente vai ir usando A habilidade do Vizir Um pouco mais Pra gente poder Pra gente poder Segurar aqui E não ter aquele monte De coisas inúteis Que o Vizir coloca, né Então a gente vai Basicamente Mas a composição está feita já Tá? Não tem mais como Ah não Ficou isso aqui Saco Pô Esmaga Crânios Pô Esmaga Crânios Zoou o Barangolé Vai Razin Não colocou de novo Que saco É Matador de Gigante Smard Não tem problema É pra acontecer isso mesmo Que aí a gente vem aqui E faz isso Danada Contra-ataque Com Esmaga Crânios Na verdade O meu maior medo Dessa composição aqui É o O O back Não ser suficiente Pra curar o time, né Não, cara Não O Z Jerry Ela É muito boa Mas ela tem uma função Diferente Do Esmaga Crânios Na minha opinião Ela não chega a ser Melhor do que ele Na minha opinião Eu acho que ela é diferente O Esmaga Crânios Ele coloca proteção De aliados Enquanto a Martyr Coloca aumentar defesa Então essa que é a diferença É Mas eu não diria Que ele chega a ser melhor Não, tá, cara Ela chega a ser melhor Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O Razin Tem que colocar agora Vai, Razin Aí colocou O diminuir defesa Beleza Agora a gente tá automático Porque agora a barra tá cheia Então agora Basicamente o Vizir Não vai mais colocar As habilidades inúteis Dele ali É E o Razin Já colocou O diminuir defesa Também Já colocou as coisas Então agora é basicamente Assistir É O Esmaga Crânios Tem que tá no suga vida Mesmo Ele vai morrer Muito rápido Não tinha pensado nisso Tipo Todo time tá de boas E o Esmaga Crânios Não A gente vai ter que Reconstruir o Esmaga Crânios Clã Mas é legal Tipo Olha só como o dano Tá razoavelmente Bem espalhado Saca Então tá Então vamos botar O Esmaga Crânios No suga vida Tá Novo Esmaga Crânios Aqui 45 mil de vida 4100 de defesa 174 de speed 97% de taxa 130% de dano crítico Ok gente Então tá Ótimo Mesmo time Mesma rotação Simbora Música 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 Não cara Sustenta sim Olha só A galera tá aguentando É porque a sentinela Toma o atordoamento Sacou? Então como ela tomou Atordoamento Ela acaba apanhando Muito mais Vai back Aí ó Clã Topzera da balada 29.32k de dano 29.32k de dano Deu uma boa melhorada Aqui Uma boa melhorada Sem time mortal Muito muito bom Eu acho ainda Que se a sentinela Estiver num time Num equipamento Suga vida Dá pra É melhor Mas eu não vou mudar Isso hoje É Porque Bom Eu quero alguma prata Pra gente trabalhar No resto da conta Agora vamos trabalhar Um pouquinho Na arena Que a arena A gente já destruiu A arena Do cara mesmo Tá Então Se a gente vai ter A árbitra 312k Agora vamos lá Pra calculadora Deadwood Jedi De novo Putz cara O cara é um gênio Eu vou fazer as maestrias Igual a minha árbitra Aqui E se vocês me julgarem Boa sorte Por vocês É sim Sim Não Pra quem quer chegar Na platina E ficar na platina Tem que ter pelo menos 350 de speed Menos que isso É ruim É tipo O negócio da Lissandra Ela é tão babaca Que tipo A madame series Precisa tá com 130 de speed Gente Que negócio idiota Cara Fechosta Tá boa a build dela Tá com pouca precisão Só Eu gostaria que tivesse Com mais precisão Na verdade Tá bom 400 de precisão 179 de 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 velocidade Agora vamos fazer a lua Ficou bom 5 mil de ataque 230 de Dano crítico 100% de taxa Então pra arena A gente construiu Aqui a árbitra A gente colocou Ela mais rápido Do que deu Apesar de que Alguns equipamentos Mais rápidos Ainda ficaram Pro chefe de clã Mas 312 de velocidade Tá bom Aí pra Lissandra A gente colocou Alguma precisão Aí né O máximo que a gente conseguiu A gente precisava De pelo menos 240 de speed 254 Tá bom Com bastante defesa Pra gente usá-la Pras dungeons também Na sequência A gente vai usar A madame Nível 50 mesmo Pela calculadora A gente só precisava De 140 de speed Mas a gente colocou 179 Porque sim E 391 de Precisão E aí pra finalizar O Nuker Vai ser a lua Ela também só precisava De 140 De acordo com a calculadora É 5 mil de ataque 100% de taxa 230 de dano crítico Topzera Vamos pra fazer um teste Então Vamos ver o que que sai Aqui Simbora Então speed Speed Ah não É aqui Tranquilo Olha só E Vral Easy peasy Vamos ver Vamos ver esse time Aqui Árbitra E Lissandra É sacanagem Mesmo Opa O Arloque Feio Valeu Arloque Muito obrigado Cara Brigadão mesmo Aí Valeu mesmo Eu quero pegar uma árbitra Quase tão rápido Ó Esse time aqui ó Ó A árbitra do cara É quase tão rápido Quanto a nossa Então agora vai ser a prova Tô falando cara Tô falando que a Lissandra É tão apelona Que ela Olha isso Clã Olha isso Olha isso Olha isso A minha lua Tá com 149 de speed E não foi cortada Eu falei que tava certo Aí vocês perguntam Por que que eu quero uma Lissandra Muito errado Eu acho que a Sil Em vez de ter 4.300 de defesa Ela podia ter uma luva de taxa de crítico Aqui né clã Acho que ela fica melhor assim Que ela bate alguma coisa ainda Pelo menos Nossa Ela tá com Helm Smasher Pronto Vamos ver como é que a gente vai rodar Assim Mesmo com esse guarda real Meio bizarro Com 160 de speed Out Se tivesse mais um guarda Aí eu ia tentar Tunar os dois guardas Pra eles matarem a primeira wave Direto Sabe Mas como não tem Eu acho que assim Tá bem bom Na real Tá meio lento Na verdade Eu gostaria que fosse tipo Um minuto e meio Por aí Dois minutos e meio Quer dizer Tá ok Esses maestrias Vamos ver se eu consigo melhorar Esse guarda real Aqui gente 20 e pouco Legal A gente chegou a fazer 30 Cara 29 e alguma coisa 59 Vocês são muito palhaços É eu acho que pra ser 100% Essa corrida aqui Precisa realmente da árbitra Mas ó Já deu bem mais rápido dessa vez Só pela mudança no guarda real Opção de comprar mais horas de live Vai Tyrell Quebra a defesa Tyrell Antes que o guarda real Bata a habilidade dele Aí obrigado Aí clã Bem mais rápido Bem mais rápido A gente chegou no dragão Antes do que era Um minuto e cinquenta Dois minutos Quase Só Só arrumando o guarda real Vai guarda Não Acho que vai dar tempo De dar um take down ainda Vai sim Que nem antes Nossa senhora Ele tá batendo tipo Uns cento e cinquenta Duzentos mil a mais Do que antes Aí Bom Vai ser o que eu queria que fosse lá no começo Aí dois minutos Tá ótimo Show de bola Record Bem garantidinho Corridinha cem por cento Show Vamos pro cavaleiro agora O que a gente vai fazer aqui Deixa eu ver o Cupidos aqui Eu acho que ele é um campeão legal Pro cavaleiro de fogo Aí Não ficou ruim não Vamos ver clã Não faço a menor ideia De como é que vai sair isso aqui Mas vamos lá Apesar de que nem precisa Lissandra é muito quebrado Lissandra é babaca Ela voltou Pro medidor dela O cavaleiro não tava nem na metade Pra melhorar essa speed aqui Só com uma coração gelada Bota coração gelado No lugar do Razin E seja feliz Mas tá aí Diminuímos o tempo na metade Porque antes tava Tava sete minutos Feito clã Show de bola Muito bem clã A live terminou ali Depois que a gente tava fazendo O cavaleiro de fogo Então eu acabei Terminando o aprimoramento Fora da live né Além do cavaleiro de fogo E do dragão Que vocês viram ali A gente fez também a aranha E aí pra aranha aqui O time que eu percebi Que funcionou mais Foi esse aqui A gente acabou montando O segundo guarda real aqui Mesmo nível 50 Ele não tá assim Muito forte né 144% de dano crítico 2 mil de ataque só A velocidade dele tá legal Aí 180 Eu precisava que a velocidade dele Fosse menor do que a do Bedel Kazar Que também é 180 Como ele tá na frente aqui né Então 1, 2, 3, 4, 5 O Bedel Kazar vai primeiro Na verdade também tem a aura Da Alessandra aqui Que vai dar um pouco mais speed Pro Bedel Kazar Do que pro guarda real Mas essa é mais ou menos a ideia Vou mostrar uma corridinha Pra vocês aqui Não é a corrida mais rápida Do mundo Porque os cavaleiros Os guarda reais Não tão muito fortes tá Mas o Bedel Kazar aqui É muito monstruoso Ele vai aguentar super bem aí As pancadinhas das aranhas né E também ele vai ir ajudando A matar as aranhas Já que ele tá com um pouco De taxa de crítico E dano crítico Certo Então basicamente isso A gente vai dar um dano aí Todo mundo vai ir batendo Mais um pouco E aí a gente vai conseguindo Voltar pras habilidades Dos guarda real Infelizmente a gente precisa De 5 ataques do guarda real Pra conseguir finalizar Aqui a aranha Então o que vai acontecer A gente precisa de uma Rotação bem grande até Só que a Lissandra É muito Muito forte Cara a Lissandra Ah Lissandra Bom a Lissandra é tão forte Que ela basicamente Faz com que a gente Não precise de mais ninguém Pra controlar o medidor de turnos Aqui Só ela Já é suficiente Ui será que o Bedel Ó essa é a primeira vez Que eu vou fazer aqui Que o Bedel Kazar Acaba morrendo Eu não sei se eu consigo Fazer a aranha Com o Bedel Kazar morto Acho que não É realmente Então só porque eu vim Mostrar pra vocês aqui Falhou Tá Mas basicamente é isso gente Não vou mostrar outra corrida Aqui tá O Bedel Kazar Acabou morrendo infelizmente Eu vou ver depois Com o dono da conta O que a gente pode fazer Pra deixar essa composição Aqui mais 100% Tá Mas nem a minha Composição é 100% Gente Porque sempre tem Uma chancinha de falhar De dar aí Resistido e tudo mais Mas essa foi mais ou menos A ideia A gente também falou Que a gente ia mexer aqui Na composição da Arena 3 contra 3 Tá Então deixa eu mostrar O que eu fiz aqui Pra vocês Então o primeiro time Eu construí um Blender Então a gente Manteve o Cupidos Igual como a gente Tava usando ele lá No Cavaleiro de Fogo Eu construí aqui A Cineisha Bem lenta Tanto faz A velocidade dela 95% de taxa Foi o que eu consegui 3.239 De dano crítico Certo E com a Arbitra Aqui nessa Speed 312 Que a gente tava A Alanax precisa Tá com 240 de Speed Deixei ela com 242 aqui Então um Blender A terceira composição Aqui que é essa daqui A Lissandra Tá aqui com A velocidade Que ela tava sempre Que eu acho Que é 242 Se eu não me engano 244 Com bastante precisão Aí a gente tem O Buscador Na sequência O Buscador Ele precisava Tá acho que Com 180 Ou 190 De Speed E aí eu deixei ele Aqui com 208 Beleza Uma boa precisão Aqui pra ele tentar Provocar alguém Certo E aí a gente tem A mesma finalização Do que o time normal Da arena Da arena Dessa conta aqui E aí Pra o outro time Eu fiz um time Mais tanque aqui Então Berel Cazar Pra ajudar aí Na cura E no dano O Ignatius Bate muito forte A Sil dos Dragões Também vai ter cura Vai ter atordoamento Nos inimigos E vai ter Vai tá batendo Razoavelmente forte A gente deu uma mudadinha Nela ali Eu botei ela com um pouco Mais de taxa Um pouquinho aí Pra dar algum dano E aí ela vai tá Com bastante atordoamento E uma das coisas Importantes aqui Sobre um time De 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 tanque Na arena É que a gente Tem sempre Aquela coisa De que a gente Não vai ir primeiro Isso é um problema Normalmente Então O que acontece Com essa composição Aqui Como a nossa Sentinela do túmulo Tá com 200 Montes de velocidade 237 de velocidade Eu acho Em geral Ela vai acabar Indo primeiro De qualquer forma Então essa composição Aqui fica legal Pra você lutar Contra outras Composições De tanques De outros times E a gente tem Ainda outras opções Aqui né Ele poderia colocar O Razin aí Que tá bem legal Pode colocar aqui O Monstro de Sform Também tá bem bacana Agora que eu modifiquei ele Ah é verdade Eu não mostrei Pra vocês né Mas quando eu fui Pra fazer aranha Eu acabei modificando O Monstro de Sform Eu sempre digo Eu acho que o Monstro de Sform Ele tem que ter dano Então botei aqui Taxa crítica Dano crítico nele Precisão 60 mil de vida Tá razoavelmente baixo Mas é mais ou menos isso Desci aqui Pro Esmaga Elmo E aí eu peguei aqui Dessa forma Pra melhorar o escudo E tudo mais né Então eu fiz assim Beleza Então tem opções Pra substituir aqui O que eu acho Que dá pra melhorar Nessa conta Bom Construir a Coração Gelado Sem dúvida nenhuma Se conseguir Colocar a Sentinela do Túmulo Sem perder Muitas estatísticas Aqui né Mantendo os 239 De precisão Mantendo o dano crítico E a taxa de crítico Aqui Mantendo a velocidade Mantendo a defesa E mantendo a vida Que é super difícil Num equipamento Sugavida Vai dar uma boa melhorada Nessa composição Por que? Porque a Sentinela do Túmulo É quem toma o atordoamento Então ela demora muito tempo Pra se recuperar disso Então acaba que O equipamento Sugavida Ia dar uma boa ajuda Aqui pra Sentinela Tá Então essa seria Uma das evoluções Tirando isso Clã Eu acho que Tem pouca coisa Pra evoluir Nessa conta aqui Evoluir o outro Guarda Real E tudo mais Pro Grande Salão Botar esse Grande Salão Aqui pro nível 7 né Na verdade me agonia um pouco Porque a maior parte Dos campeões que a gente Tá usando Principalmente pro Chef Do Clã Que é onde você Quer mesmo aqui Essas status A gente tá só no 6 A gente tem a defesa Do vermelho aqui O que é ótimo No 7 Mas precisa botar As outras defesas aqui Precisa do dano crítico Aqui em tudo Que é muito importante Tá Então eu diria Que a defesa E o dano crítico São prioridades totais Aqui nessa conta Depois eu diria Pra botar aqui A vida Depois o ataque E por último A resistência Tá Então mais ou menos Assim que eu trabalharia De resto Essa conta aqui Tá super endgame Já Tá muito bacana E não tem mais Tanto assim Pra evoluir Agora é focar Nas guerras de facção Beleza E eu quase esqueci Aqui Falando de Chef do Clã Eu fiz um teste No Pesadelo Dá uma olhadinha Como é que foi O resultado Então galera Olha só Que absurdo Isso aqui A gente Mesmo a gente Tendo A gente tendo Uma composição feita Principalmente aí Pro Ultra Pesadelo Essa composição Roda no Pesadelo Na minha opinião Ela até fica melhor No Pesadelo Do que no Ultra Por causa da forma Como as habilidades São usadas Ela é full afinidade Também no Pesadelo Não precisa mudar Nada nas velocidades E a gente fez 47 milhões De dano Olha esse Razin Muito Muito forte Muito forte mesmo A gente durou Até o turno 51 Então muito bom Claro que aqui É contra afinidade azul Como se vocês puderem Notar aqui no cantinho Afinidade azul Então essa é a melhor Afinidade que esse Que esse time Vai rodar Porque afinal Todos os campeões São de afinidade vermelha Uma coisa que eu falei Pro dono da conta Pra tentar colocar Duas chaves Já na afinidade vazio No chefe do Ultra Pesadelo Se ele conseguir E depois Uma chave Tentar fazer no pesadelo Enquanto tiver Na afinidade vazio Por que? Porque daí garante Que não vai cair Na afinidade verde Que na afinidade verde Essa composição aqui Vai perder muito dano Apesar de que ela Não vai desincronizar E ela também Não vai ter nenhum problema Ela só vai perder Muito dano Então lógico Do jeito que a gente fez Tá fazendo Três chaves No Ultra Pesadelo Tranquilamente Se não for Afinidade verde E no pesadelo Eu diria que faz Uma chave também Em todas as afinidades Se não for Afinidade verde Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí Se tiverem qualquer dúvida Entrem em contato Com a gente Pelas redes sociais Discord e WhatsApp Ficam sempre aí Na descrição do vídeo Como vocês viram Esse aprimoramento aqui Foi feito em live Se vocês quiserem assistir Mais aprimoramentos em live Entre em contato com a gente Lá na Twitch Também fica aí Na descrição do vídeo Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau